É isso aí pessoal, sábado 12 de janeiro de 2019, estou aqui em Santos, exatamente, bem aqui no Gonzaga, pertinho do bonde turístico, pertinho da praia E no final de tarde muito bonito, olha só o céu, céu azul e estou aqui para mais um Bike Vlog, exatamente, olha a bicicleta da Prefeitura de Santos, é a Bike Santos, né, bicicleta pública que a gente aluga, né, pelo... Agora paga-se uma mensalidade, né, ou uma mensalidade que varia, o valor varia de acordo com o plano que você escolher, pode ser mensal, anual, avulsa, etc, né, então, mas antes era totalmente gratuito, só que o serviço deixava muito a desejar, né Vamos fazer um pequeno passeio, aliás, agradecendo aí a você que me acompanha nas redes sociais, aqui especialmente aqui no Youtube É interessante que os vídeos, os Bike Vlogs, são os vídeos mais assistidos, um dos mais assistidos no canal, exatamente, as pessoas têm aí a... Gostam de assistir os vídeos, os vídeos feitos aqui na bicicleta? Porque é uma maneira de ter um passeio, assim, bem bacana, né, por um ponto de vista do ciclista Então, é isso aí É... um dos Bike Vlogs que eu fiz, chegou a 10 mil acessos É um número de acessos bem alto para este canal Hoje é sábado, notem que ciclovia está bem cheia E... normal, né, porque as pessoas querem aproveitar aí Final de tarde muito legal nesse verão aqui em Santos As pessoas aproveitando a praia Em toda a sua plenitude, né Tanto banho de mar, ficar na areia ali, conversando É... tomando solzinho, se bronzeando Como eu falei para vocês, a praia é um grande... olha aí, a leoa A praia é um grande encontro social Não só em Santos, né, como em qualquer lugar aí Especialmente aqui na cidade de Santos, né E aí você tem, além da parte da areia, toda essa parte dos jardins Onde as pessoas também vêm e ficam aqui, olha aí Sentados, conversando Vêm das crianças pequenas que não vão vir aqui na ciclovia, é claro Perigo, né E... vêm das crianças pequenas que ficam brincando no jardim com as suas bicicletinhas Ou então trazem seus canizinhos para passear Enfim... é... e andando no calçadão também De repente parando, tomando sorvete E assim vai O que eu falo, Santos é o convite à vida simples, né Aqui é um dos efeitos de Natal ainda, né A moreta de Santos Nos jardins Que é uma coisa bem marcante aqui da cidade Especialmente um grande... olha quanta gente aqui pra... Pra atravessar a rua É bastante gente, né Uma aqui As pessoas já indo embora da praia Que a praia hoje foi um dia... Hoje é dia, como eu falei, 12 de janeiro de 2019 A praia, estou aqui no canal 2 agora No cruzamento com o canal 2 Indo em direção ao canal 1 Passando o canal 1 A gente tem o quê? Um emissário submarino E aí... que também é o parque municipal, né Que é bem bacana Olha, Santos e Janeiro, geralmente É uma época que chove bastante em Santos Dezembro também um pouquinho Mas para este ano Nessa virada de verão de 2019 Por enquanto, até hoje Não tem havido grandes ocorrências de chuva Ou seja, tem havido praia aí Praticamente todos os dias E quem está de férias Ou quem está aproveitando aí o verão Tem isso aí, né Tem essa oportunidade Bastante gente Vocês veem, né Que como a ciclovia de Santos Da praia É uma ciclovia bem ampla E mesmo assim Ainda há um certo congestionamento De pessoas, né A gente tem que estar com uma velocidade Bem tranquila Porque tem muitos pedestres E a ficar atento também as crianças Que de repente aí escapam da mão dos pais E entram na ciclovia A ciclovia é como se fosse uma rua, né Se você pensar bem É uma rua Né Para bicicletas Ou seja, os mesmos cuidados que você tem Numa rua Você tem que ter numa ciclovia Porque pode causar um acidente Tanto para o pedestre Como para o ciclista Ali, olha Tem as tendas Uma das tendas Que são organizadas no verão aí Com música ao vivo Ou então com ginástica Ou pisca para dança Para entreter aí o turismo Então é bastante frequentada, né Essas tendas Olha que bonito aqui o visual Que a gente tem na praia Já é um pouquinho mais das oito horas da noite E O sol Já se pôs, né Então agora aqui ficamos com a claridade Do pós-por do sol Aqui finalmente chegamos ao canal 1 Primeiro canal de Santos Divisa das praias da Pompeia Com a praia Do José Milino Segui ali o ciclista Aqui da frente Mas ele tá Tá errado aqui na ciclovia, né É Enfim Destacando aí também para o policiamento Presente Em toda a orla de Santos, né Então é bem bacana Também dá uma sensação de segurança, né Para a gente poder Aí passa Ter um réveillon, né Tivemos um réveillon tranquilo Eu passei na praia Como vocês viram nos vídeos anteriores Pelo menos aí a meia-noite A queima de fogos E é um encontro bem bacana Então tem que haver muita segurança Para que Tudo transcorra bem, né Aqui, olha O famoso edifício Universo Palace À direita Enfim Fim de tarde bem gostoso Olha, olha que interessante, né Contrasto À direita O trânsito intenso Da avenida Presidente Wilson E à esquerda A tranquilidade Dos jardins da praia É um contraste Bem interessante, né Os jardins ajudam também A quem está na praia Na areia da praia Com um pouco mais de tranquilidade E de não ouvir o som dos carros, né Claro que A vocação de Santos De praia É algo já antigo Então Tá aí Do lado ali, olha Trânsito Infeliz E aqui Os jardins Com também bastante gente Ciclovia com bastante gente E aí 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 E aí